Tá de volta o rei, caralho Alberta, isso Se a dizer reclamar, manda ela tomar no cu Só lanço que a espiranha quer ouvir, né? E bom de ouro É um play aí pra molhar a calcinha Used to laugh about my thing Now you're plain boring I should know that you're not gonna change Que é corretica Rapinha fala, ele é meu Amante fala, ele é nosso Manda, um mapa de papão Papinha, não é? Safada E aí? Chama o Flavinho no WhatsApp pra poder entrar na vara Deixa ela vir, deixa ela vir E dá no gostoso por cima de mim Deixa ela vir, deixa ela vir Mas vai eliminar no por cima de mim Hot then you're cold You're yes then you'll know You're in and you're out You're in and you're out No fim, já tá na hora Tô vendo que tá maduro e que já aguenta No escuro em você se solta No claro tá com vergonha Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Vai dar bebê, vai dar Esse eu com o bote, toma Condre, 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 condre Eu tô brigado pra mulher, então eu vou dar pula nela Chefe é chefe, né pai? A verdade é pior Vai, toma, só do bote, vai, toma A luz e toma, toma Pode? Então A vaquinha, a mococa, gostava de pioca Tira, bota, deixa a vir Ele falou que pode Quer o uísque, malandra? Tu quer vip, malandra? Pode vir com o maneirinho Que o moleque manda Quer o uísque, malandra? Tu quer vip, malandra? Pode vir com o maneirinho Que o moleque manda A nova, linda? Já tá na hora, tô vendo que tá maduro e que já aguentou A luz, curi, você se solta no cara, tá com vergonha Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma 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 Toma